Me confio, me perdi, o coração a dor se machucou Noite do meu lado fica aqui, me machucando Mas quando eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns a você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar, esse é o meu fato E parabéns a você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por me mostrar, esse é o meu fato